É que se fosse um sistema comunista, eles não estariam morando no barraco, estariam sendo fuzilados no barraco. Mas isso não é comunismo, Danilo. Olha, se tu estudar um pouquinho, tu vai conhecer um pouco mais sobre o assunto. Você disse que não é a favor do estalinismo e tal, que não se viu ainda o socialismo ser colocado em prática, embora Cuba, China, Camboja, Coreia do Norte, todos esses lugares horríveis, estava ali seguindo Marx. Não, não estava seguindo Marx, coitado do Marx. Mas você acha que... Se revirava na tumba, cada vez que falava o nome dele. Mas não acertaram uma, hein? Não, não. Que sujeito ruim para se comunicar aqui. Não acertaram uma, hein? O pessoal sempre interpreta ele errado, hein? E o capitalismo, tu acha que acertou alguma? Não, eu acho que é bem mais. É? Eu acho que é bem mais. Porque tu está numa situação privilegiada. Agora, se tu estivesse lá na ocupação que eu visitei hoje... Eu acho que o Estados Unidos é a Coreia do Norte. Na ocupação Anchieta, lá onde o pessoal está morando nos barracos, entendeu? Tu ia achar que o capitalismo fracassou também.